Oi, gente! Não, peraí. Acho que tem alguma coisa errada. Oi, gente! Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim caixadérrima pra mostrar pra vocês essa make que eu fiz inspirada na Ana Lídia do blog Apenas Ana. Então, se você quer aprender como fazer essa maquiagem maravilhosa, primeiro você tem que se inscrever no canal, deixar aquele like legal e vim comigo. Bom, amores, eu escolhi fazer essa make inspirada na Ana Lídia pro nosso tutorial da fama de hoje, que é uma caixada maravilhosa que eu super tô acompanhando agora nessa época de transição capilar. E eu sei que essa make aqui muita gente gosta porque é uma make fácil, mas que te deixa maravilhosa. Então, uma make rápida e simples pra você aprender, é só continuar assistindo. Bom, meus amores, então... Então, vamos começar essa make inspirada na Ana Lídia, que é uma fofa, uma linda e uma caixada maravilhosa que eu tô super acompanhando, principalmente nessa fase de transição, já que ela tem muitos vídeos no canal dela que fala sobre a transição capilar. Por isso que hoje eu decidi fazer uma make inspirada nela, porque eu terminei minha texturização e falei assim, gente, esse cabelo é bem Ana Lídia. Então, vamos lá. É uma make bem básica, bem simples, então não pisca, senão você vai perder. Música Prontinho, amores, a nossa pele já tá pronta, a la Ana Lídia. E agora eu vou fazer o olho, que é uma coisa muito fácil. Então, eu vou fazer um com vocês e o outro eu faço rapidinho pro nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos lá. Presta atenção que é muito, muito fácil. Eu vou começar fazendo um delineado só tracejado, sabe? E rente aos cílios superiores. Não é um delineado gatinho, é um delineado reto, só fazendo o contorno dos cílios. Então, vendo assim, simples. Agora, enquanto dá uma secadinha o nosso delineado, eu vou usar essa paletinha aqui de sombras, esse marronzinho aqui mais quente, com um pincel fofinho de esfumar. Só pra gente marcar o nosso côncavo, que isso daqui ela faz super nessa make que ela usa várias e várias vezes seguidas. Vocês podem ver que as fotos do Instagram dela, ela usa muito essa make. Então, eu pego um pouquinho só e dou uma esfumadinha no nosso côncavo. Agora, eu vou pegar desse nosso quartetinho de sombras aqui, essa sombrinha aqui que eu uso pra tornar a sobrancelha, e um pincelzinho de esfumar menorzinho, assim, chanfrado. Tiro o excesso. E eu vou esfumar esse nosso delineado. Só que dá um tchan maravilhoso pros nossos cílios depois. E esse é o super truque que ela usa pros cílios, ela aparecer bem cheios. Olha que lindo. Agora, eu vou usar um pincel assim, fininho. Vou pegar esse blush aqui da Dylos, que eu uso ele também como iluminador, né? Eu pego uma bolinha que seja mais clarinha, mais perolazinha, e ilumino o cantinho da lágrima. Gente, é porque não dá pra ver na câmera como tá lindo esse brilhinho aqui. Bom, amores, e antes de finalizar a nossa make com a máscara de cílios, um super truque que ela usa é pegar um pó e um pincel assim, mais retinho, tipo língua de gato, e passar aqui, bem embaixo da... dos cílios inferiores. Agora é só aplicar muita máscara de cílios e pronto, sua maquiagem está linda e à lá, Ana Lídia. Eu vou terminar a minha e já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Prontinho, meus amores! Estão já a Ana Lídia Lopes, e essa foi a make que eu escolhi pra reproduzir dela. Uma make simples, fácil, que ela super usa pra ser uma coisa realmente que tem a ver com a cara da Ana. Se vocês gostaram do vídeo, ou se vocês gostaram dessa make, não esquece de clicar muito em gostei, tá bom? Pra eu saber e trazer mais vídeos, assim, de tutorial da fama pra vocês. Se inscreve aqui no canal pra vocês acompanharem esse e todos os outros vídeos em primeira mão. Não esquece também de me acompanhar em todas as redes sociais, porque lá a gente sempre fica mais pertinho. E eu dou spoiler dos vídeos e conto tudo que tá acontecendo em tempo real. Acompanhe os últimos vídeos aqui do canal, tá bom? Clica em gostei, compartilha nas redes sociais. Então é isso, meus amores! Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e... Tchau! Ai, gente! Eu já tava finalizando o vídeo sem batom, vocês acreditam nisso? Volta tudo aqui, recapitula, finge que eu não encerrei. Gente, ó, o batom que eu vou usar é esse aqui da Anaconda, é o batom líquido Carmin. Agora sim, amores! Batom aplicado é o Carmin, da Anaconda Cosméticos, um batom líquido mate. E agora eu posso me despedir de vocês decentemente. Então se inscreve no canal, me acompanhe em todas as redes sociais, acompanhe os últimos vídeos, curte, compartilhe esse aqui e um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!